Bom, para parabenizar a deputada Dani Monteiro, que trouxe a essa casa um debate fundamental sobre a violência sexual e o assédio nos estádios, é óbvio que isso não está restrito aos estádios, tem na nossa sociedade, portanto é um projeto que vem a fazer um debate fundamental na nossa sociedade sobre o quão danoso é a violência sexual e desnaturalizando as formas de assédio e as formas de violência. É muito importante falar, senhor presidente, que hoje, não só nos estádios, mas as próprias mulheres hoje que se colocam à frente no futebol feminino, na semana passada teve em Bangu, no Série de Bangu, o encontro das mulheres do futebol feminino, inclusive trazendo essa igualdade que precisa ter no campo também, em termos salariais dessas mulheres que se colocam no futebol, mas entendendo que as torcidas são algo fundamental e importante para garantir o direito dessas mulheres e garantir que o corpo dela não se pareça ou que qualquer homem olhe para esse corpo como uma forma de violá-lo. Pelo contrário, tem que haver o respeito, tem que haver a garantia de dignidade dessas mulheres e aí lamentar, sem dúvida nenhuma, a retirada da palavra gênero. Afinal de contas, a gente tem um país que mais mata população trans no mundo. Ontem a gente soube pela Comissão de Direitos Humanos que um jovem homossexual se matou, ou seja, tem aí um debate que a gente precisa fazer de adoecimento mental da população LGBTQI+, e que muitas vezes é negligenciado diante não só do que é o preconceito, mas do que é o entendimento da vida e da dignidade dessas pessoas. Muito obrigada, senhor presidente.